E aí 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 Atenção mesmo cara aqui diz que ia fazer 35 para marcar um 33 E aí E aí E aí Você não planejou de voltar aqui, hein? Bem... O plano muda, não é? Você é frio? Você é frio. Há uma coisa que eu tenho que fazer antes que eu possa recuperar a Ember. Antes? Isso não é uma negociação, Louis, então escolha seus próximos palavras. Vamos. Escute. Há alguém que precisa de minha ajuda. Você conhece eu. Sempre um bom Samaritan. Deixa eu pensar. Leon? Sim, exatamente. Leon e aquela jovem mulher... Eles são infectados. Eles precisam de essa medicina. Isso diminui a infecção. E eu sei que funciona. Eu o uso. Eu o uso. Então, eu... Por que isso me importa? Porque vocês dois estão infectados. É o que eu pesquiso por todos esses anos, Ada. E eu vejo os sintomas já mostrando em seus olhos. Você já deve sentir os efeitos, hein? É, ela está tendo umas alucinações meio loucas. Uma vez. Só confia em mim. Você tem muito a ganhar. E nada a perder. Ok, mas essa é a sua última chance. Nós fazemos isso primeiro, e depois a Ember. Eu vou deixar o Leon saber. Olá, você está aqui. Vocês ainda estão aqui? Eu queria ir para casa, mas eu tinha que ver esse castelo primeiro. Perfeito, porque eu tenho um presente que eu quero te dar. A gente apresenta o progresso do seu problema. Onde nós vamos? Vem para a minha frente do castelo. Vem para a minha frente do castelo. Vem para a minha frente do castelo. Ele infectou ela e ela está em sua anunciação. A anunciação. A alucinação. Com o bicho. Vamos? É, o bagulho é insano. É pior que febre amarela o bagulho. Eu não consigo. É, eu consigo ir embora da parte do castelo. Vou carregar as armas aqui, que sei lá se vai aparecer algum bicho aqui. É o último capítulo, né? Então, não sei, né? Comida de parasita. Exatamente, tudo pode acontecer. Claro que eles estão. Ai, ai, ai. Nossa. Quase morri, mano. Vamos assim, velho. Tão escuro que não tô enxergando é nada, bicho. Ah, plaga. Não, não foi, não. É, tá bem escuro, cê é louco. E pra que isso? Tá pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Puta vida, meu. Por que que é essa merda aí, meu? É bem difícil inspirar... Não inspirar fumaça com esse... Esse fogo todo aí. Pra você achar isso é uma máscara. Tá morrendo, homem. Tá morrendo, homem. Quase, hein? Se você está tentando matar você, pode fazer isso depois que você entregou o ambro? Por que isso é tão importante para você? Tem coisas que eu tenho que dizer certo. Mas isso é impossível agora. É tudo over. E eu não posso ajudar eles mais. Pegue você, Luiz. Faz mais. Você sabe como, apenas faz isso. Interessa pra ela, né? Afinal, senão ela morre, né? Vamos. Então ela vai aceitar, com certeza. Aqui em cima mesmo? Ah, é. Tá ali. Vamos fabricar uns itens aqui. É quase o diabo mesmo, né? O cara que ela trabalha. Pensar que o Wesker, né? É todo... Do mal. Ah, tá certo. Errado não tá. Será que vai ter remake dos cinco também? Acho que não precisava, né, cara? Cinco e seis, acho que não precisava. Ah, os seis precisavam sim. Os seis é bem ruim. Ah, esse é o jeito, ó. Bicuda. A porta. Não vai ser o meu melhor, Stafford. Mas eu posso apenas trabalhar. Aida? Tinta vermelha, garrafa dourada, borboleta azul Aí acho que ele não volta mais Que daí o Asker mata ele O Asker aqui com a faca Dei vídeo no que eu digo Opa Você virou bem na hora Foi nada, você não me viu Não me viu, tem ninguém Agora morreu Pois é, então Tá tudo escuro e os caras de preto Verdade, falou tudo Essa parte com linho não tem escura assim não Até onde me lembro Castelo com linho não era escuro não Tinha uma parte que era de propósito que era escuro Porque tinha que usar uma lanterna lá Que afastava os cavaleiros lá Mas só Então eu jogava com a Ashe na mesma parte Raccoon? A gente fala racoon? Não é guaxininho? É pra economizar energia né Muito caro Ó o mercador tá aqui Welcome O que você tem pra nós aí? Tem um bracelete pra vender Redmine Não tem espaço Coronha, spray Lança foguete Não vou comprar a tamaleta Tá acabando a DLC Talvez Você vai ver Você vai ver só peguei a plaquinha, opa ah, é o racoon racoon zoado pegaram o gostaninho, soltaram o gostaninho pegaram o gostaninho meire 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 essa é clássica, hein meire 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 aqui ah, olha só, rapaz dá pra gerar a parada eu achando que não dá pra gerar então é o contrário aqui ah, nice que elaborado pois é concordo ainda os cavaleiros vão acordar aqui também esse é um jeito de conseguir a tinta só a tinta arremelho 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 atirar atirar atirar, mas atirar na onde? aqui no negócio? não atirar 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 Com certeza vou encontrar aqui é pistola munição, mas não era esta ainda não Ei, peraí só atirei, tá? Atira na onde, cara? Ah, é aqui, na verdade 1, 2, 3 Ah, agora sim, aí Demorou, mas foi Temos atindo Opa Oh, Leon Opa Oh Opa É, sempre se vê depois, né? Impressionante Um tormenta o outro Com frequência Tormenta sim, né? Um aparece na vida do outro Eu não joguei muito o 6, mas não sei se ela aparece na campanha do Leon no 6 Vou até colocar um aparado aqui, por aí Ah, é a... Tá tipo o luminário Peguei muito pouco o 6, cara, muito pouco mesmo Eu achei bem chato O único que eu não zerei, acho Dos... Claro, e o 4 original também Eu não cheguei a zerar Aliás, zerei uma vez só Só não joguei a DLC daí Mas os outros eu já zerei tudo Não, errei Outra acróbata, aonde? É que tem outra cobra aqui Ah, aqui Esse é lá em cima Não tiro, né? Nossa, caiu um negócio analógico aqui Qual que é a próxima coisa aí? Ah, tipo Eagles É, eu também tô Tá muito fácil É isso Nossa, tá de brincadeira que eu vou ter que correr pra... Pra abrir tudo assim Cadê o outro? Cadê o outro? Abre, abre Abre, abre Vai, 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 vai Nossa Cadê, cadê? Aqui Já foi É isso Ah, jogo, me ajuda aí Nossa, tem outra aqui ainda Oh, meu Deus Vai, 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 vai Corre Ufa Só foi pouco, hein É, só foi Na conta Ok Ok, agora Agora, para o segundo ingrediente O que tem aqui dentro? Bússola vintage Não precisa pôr nada dentro Não quebra também Ah, tem que pôr alguma coisa ali dentro E onde está? Aí está Garrafa de prata Olha, bonito, hein? Ih Ah, os knights Ah, os knights Que gostoso Com plaga ainda Devia ter chegado a plaga Nossa, o negócio agora Não antes É, nessa parte aqui Tem um Uma hora que você usa a Ashley Ela tem uma lanterna azul Que imobiliza, né? Mas é muito rápido A ação com a Ashley Olha, vai Vai ficar com a Ashley Tem um P não Com a pistola mesmo Tem uma chave Eita, mano Tem chave não, mano Vem aqui Ó, se tem outra Ai, droga Não é, posso até MP A luz A luz Nossa senhora Já vou achar a chave desse negócio agora Ah, não Tem que pegar a garrafa por trás aqui Ah, verdade Aí abre a parada aqui Tá bom Bom Eu acho que eu sei o que está acontecendo É saber Então me conta Porque eu não sei não Procurar o que se não vai dar ruim aqui Tá bom Tá bom Vou pegar o Repulse Carrava de ouro O que mais? O que mais? O que mais? Não tem nada aqui, pode voltar. Vou pegar um lugar por aí, não, não, não. Opa! Vixi. Já foi, tá bom. Oh! Tem dois aqui, sério mesmo? Vamos ser todos. Vou pegar um lugar, um lugar estreitinho, velho. Ruim. Nossa, cagada. Hum, tomei. Boa! Mais ainda. Oh, meu Deus. Nossa! Pera de mim, vixi. Os ovinhos aí. Mais dois ainda, cara. Pera de mim, vão ser todos mesmo. Tem três, não tem dois, não. Beleza, pô. Vamos usar granadinha de mão mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Carrega. 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 o log os caras tiram na fita de fogo aqui ainda não tinha visto ainda os caras tiram os caras o log Abre aí Alexandrita Agora é voltar pelo jeito Tem muito o que fazer Em algum lugar tem mais escala ali Daqui Pera aí Pera aí Volta aqui Aqui ó Tem que pôr a garrafa de ouro aqui É por aqui Ah sim Agora sim Muito bem Medalões azuis Ah não vou perder Eu tenho que procurar medalhão azul não Pra ganhar espinelli Sério mesmo Eu ainda tenho alguns novos itens que você pode ser interessado Tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar A deal A deal well struck Tá bom Tá bom Aquele save varoto Vou em frente Ok Luiz Isso é 2 Eu tenho que mudar esse esquema de tirar o som do controle do play 5 Aí esse tipo de coisa não sai na live Fica só na saída de som do controle E não funciona Zoado Não é porque na verdade o som sai pro controle Mas dá pra mudar É só pra você lembrar como é que faz isso Pesquisar na verdade Foi eu que fui ver mudar a gamertag lá no Xbox Na live Aí mudei né Aí eu queria mudar de novo Eu tenho que pagar 20 e conto Se eu quiser mudar agora Pra ser de graça é uma vez por ano só O que que é isso mano Pagar 20 e conto pra mudar a gamertag Eu tô com sacanagem Eu vou levantar a mão na hora e falar Pode levar tudo O cara só me deixa os documentos aí Pô que assalto velho É uma vez por ano de graça Você mudou agora Só daqui a um ano De uma missão de 12 cara Zerado, zerado, zerado Tem nada Glória das flagas né Que ele fala Pagar bom né Você não viu o bicho aqui cara Tá escuro também né Como é que faz pra enxergar alguma coisa Do jeito eu só dou isso né Mas tudo bem Cadê o abençoado Não sei porque a DLC ficou tão escura desse jeito O jogo não era assim antes Sai Passar uma boa tarde Tá tranquilo Como é que você sai Oh meu Deus Que bom também cara Tá aqui Começou a dar uma garoinha Ah não Começou a dar uma garoinha Mas parou Mas tá Já mudou o tempo Já tava calor Já não tá mais Tá um tempo nublado Mata logo Vai Mata Mata Que não tá mais Paciência Só falta eu conseguir matar ele agora né Desse jeito Consegui Cagado e eu quase morrendo Muito bom jogo Parabéns Agora morro Opa Pega 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 Não 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 Vai dar certo A Sarmon vai dar certo Eu tenho que ir embora Vai dar ruim Ok Não mata Vai ter que ir Boa Boa É Blacktail É Mas eu não tenho mais Flash Granada Se eu tivesse Seria bom Mas não tem Só três Plagas Olha que gostoso É melhor fugir daqui Senão vai dar ruim Aqui ó Perfeito Era isso que eu precisava Obrigado jogo E aí Pepe Matarne Como você tá Pronto Triple kill 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 Tá indo Tá indo Tá voltando Ou só tá indo Se tiver indo Voltando Tá mal Ah Também Tudo certo Sendo possível Também Só indo É complicado Mas vai ficar bom Uma hora Olha só Redondinho Não tem Vai procurar os itens Aqui agora Aliás O Saga E vocês dois Fazem lives Se quiserem Se seguir Fique à vontade O PP faz mais lives O Saga Faz live de vez em quando O PP faz live Com mais frequência Eu acho Mas fique à vontade O PP curte Os catrosão Uns Uns Caíso da vida É a tradução Que colocaram Na Caminho de extintos Colocaram desse jeito Na tradução Na PSN Você procura Você acha Como caminho de extintos Olha brava Boa tarde Belezinha Belezinha Como está Portugal Boa Eu não tenho como fabricar Tá bom Eu acho que tem mais coisa Para eu pegar Mas eu não sei Se tem Para eu achar isso Eu posso até falar Para o Cerebral Seguir o PP Mas o horário Que o PP faz live O Cerebral já está No 40º sono Porque ele é de Portugal Então Já vai estar Lá Com o Cano Você está perguntando Para mim Se foi para mim Não Nunca Nem sei O que é isso Desculpe a ignorância Fazer uma mistura De nome de jogos Do Zelda Fazer um Breath of the Wild De Majora's Mask Tem uma caixa aqui também Que eu não peguei Oh faquinha Cara Eu preciso dessa faca Eu precisava muito E agora Como nós faz aqui Se dá uma King Kong Só que é com o coelho Que joga Ah Parece bom Vai ser legal Diferente Interessante Interessante Depois eu vou dar uma olhada 100% Ai sim É PC Ou é É mod De algum jogo Esse aí Console é legal Pô Ah Eu acho que já tem tudo aqui Vamos subir agora Cadê a porta? Tá aqui Aqui? Não É lá Ah Às vezes é isso mesmo Cara Pegou Referência Do jogo preferido E fez Tem muita gente que faz isso Cria um jogo em cima Do que curte É porque é meio complicado Criar um conceito do zero Principalmente que se você é independente Vai ter que ter muito cacife por trás Sayonara gamer Gs gamer Valeu pelo follow Seja bem-vindo ao canal da Kik Boa tarde Boa tarde Como vai? Muito obrigado pela presença Pelo follow Aqui Achei Arvist Mostra Esse aí é clássico mesmo O último ingrediente Não está longe agora Safira Jodinho Cavaladeiro do Zodio É o que agora? Por que eu estou com a TMP não? A pistola aí Eita Que barulho é esse? É Exatamente ele Que barulho é esse? Não Não precisava ter usado Parabéns Muito bom Demais um trabalho Não tem nada Mas Você é um dos poucos que pensa desse jeito. Né, porque teve um hate quando apareceu, né, da Ada, que o pessoal falou que a atriz que fez não era sensual o suficiente pra ser a Ada. E aí a mulher teve até que fechar as redes sociais dela por causa de um monte de comentário tóxico contra ela. Olha um negócio desse. Bom que sobra mais, é, pois é, isso aí. Pra quem pode, velho, tá. É pra... Ah, pra... Cá? Não, é daqui que eu vim? Não. Pois é, rapaz. Opa! Tava aí quietinho, menino. Não pode? Tem que fazer barulho, cara. Você não pode ficar quietinho aí, não. Ô, louco, mano. Não pode ficar, cara. Não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Aí, a Duris Tô dando volta, a impressão minha, sei lá Um negócio aqui embaixo mesmo, enfim Acerto E pra baixo, pra baixo, onde? Aqui É Recurda na porta pra quebrar o cadeado Um salto, aí Sala de coleção Tem o que aqui? Figurinhas, action figures As anotações Interessante Ah, tem ordem, então, né? Cadê? Ah Então, deve ser essa cabeça aqui, né? Besouros Um lagarto aqui, lagartixa, será que é isso? Tem mais algum diferente? Eu não fui E a borboleta, né? Então, tá Então, vamos ver Ah, não São três só Não Ah, tem que olhar por aqui, tá? Então, veio aqui, olhou primeiro, foi o besouro Depois Depois do besouro foi o cabeça estranha e aí foi lagartixa, tá? Tá, então, o besouro Cabeça Muito bem Vamos comprar a borboleta azul Azul, a borboleta Boleta azul I got everything you need In a gown I got exactly what you want Oh, that's not good The parasite is reacting to the amber So that's the amber That looks like something Wesker would want Ainda tá pior que o Leon, parece Boa, Pepe, boa This will knock out the parasite But only for a time You ready? Do salud Just remember It's not a cure We still need to find a way to get that thing out of you Ih, começou, acabou o efeito, ou tá? Voltando o efeito das drogas Ih, rapaz Obstivino, moleque I don't understand It should be working by now Take the amber and go Once the parasite is sedated You can give me back that damn stone I can't leave you here Not like this Spare me I'll be fine You got another promise to keep Alright, but you come find me As soon as you're done here Na verdade Não vai dar muito certo essa promessa, né? A gente sabe Infelizmente Do etat Ou por causa Entre-lás O que é que O que é assim Porque aceitura Porque a gente está 強indo A gente tem quelquinas ival Uma